Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente do céu, vim com novidades pra vocês, com super oportunidade. Falo pra vocês de Jaqueline Modas. Você que estava procurando qualidade preço baixo, você caiu no lugar certo. Aqui na Jaqueline Modas vocês vão encontrar camisas em elanquinha, manga curta por R$8,00 Brasil. É isso aí que vocês ouviram, só R$8,00 essas lindas camisas em elanquinha, manga curta, tamanho M, tamanho G e tamanho GG. Aqui além de ter qualidade, tem preço baixo e entrega garantida para todo lugar do Brasil e o mundo. Aqui ela já é parceira de muito tempo e faz aí uns envios bem certinho, gente, vai do jeito que o cliente pede. Tem camisas regata também, custando o valorzinho de R$7,00. Somente isso, gente, R$7,00, camisetas regata, tamanho M, tamanho G e tamanho GG, por R$7,00 Brasil. Pra ficar esse valor, tem que ter o pedido mínimo de 20 peças. A partir de 20 peças já fica esse valor. Olha essa manga longa, que linda, gente, sensacional essa mercadoria, custando o valorzinho de R$9,00 as mangas longas. É perfeito, é qualidade, é oportunidade para você alavancar suas vendas. Camisas de time no tecido elanquinha. A regata fica de R$8,00, tamanho M, G e GG. R$8,00, regatas de time em elanquinha, M, G e GG. Vai ter também a manga curta, que fica no valor de R$9,00, M, G e GG. A partir de 20 peças, ela já faz o envio, então não fica de fora. Corre, vem chocar sua loja. Tá o WhatsApp de venda, 81DDD-99185-0382. Esse é o WhatsApp de venda, vocês vão falar com Jaqueline. Gente, a entrega dela é garantida, certinha. Amiga e parceira do canal, Instagram, Kawaii, TikTok. Então, não perde tempo, vem comprar. Vem chocar a loja de vocês. Se passar aqui no canal e ainda não é inscrito, eu já vou convidando a se inscrever. Deixando seu likezinho, compartilhando. Porque aqui você vai encontrar fabricantes tops de linha em primeira mão.